Bom pessoal, a casa tá ali ó, no meio do nada Vamos ver se a gente consegue chegar lá nela A plantação aqui tá feroz Eu tenho medo aqui de cobra A última vez que eu andei no meio desses sojas aqui Não deu certo não, caraca velho Olha aí pessoal, que casa sinistra Caraca mano Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, a história dessa casa aqui ó, é bem sinistra Morava um capataz aqui nessa casa E ele era um cara de confiança do dono Ele era de muita confiança, ele que tomava conta da fazenda Tudo isso aqui Antigamente isso aqui era tudo boi Pode ver que tem até uns negócios de boi ali pra baixo Era tudo boi, ele tomava conta do espião, tomava conta da fazenda E ele tinha muita confiança no capataz Só que o capataz ele tava tendo um caso com a mulher do dono dessa fazenda Teve um dia que o dono chegou na casa aqui do capataz E pegou a mulher dele aí na casa com o capataz Diz que eles teve uma briga dentro de um quarto, o capataz e o dono Teve uma briga e o dono pegou, foi pra cidade, buscou uma arma e matou ele aí dentro dessa casa Diz que até hoje o local aqui é muito assombrado É uma casa bem sinistra e eu vou tá mostrando ali pra vocês Vou querer vir aqui nessa casa de noite, cara Olha que sinistro, mano Então galera, já deixa muito like, se inscreve no canal e vamos lá Vamos ver se a gente consegue entrar ali ó, nessa casa Cara, olha aí Licença Cara, isso aqui era de punha-flor, velho Que casa sinistra, mano Pessoal, a casa bem sinistra, cara Tô todo arrepiado Licença Aqui pelo jeito tava vindo o boi Nossa, cara, olha aqui Será que foi do dia da briga? Cara, olha ali Tá fechada essa janela Provavelmente Acho que aqui devia ser o quarto do Capataz Foi aqui que ele foi assassinado Olha aqui, cara Galera, a câmera desligou sozinho, cara Me deu um arrepio aqui agora Tudo arrepiado Cara do céu Cara do céu Que casa sinistra, pessoal Ó, parece que tem algum inscrito aí, tá vendo? Caraca, mano, olha ali Ali vai pro forro, cara Pro forão da casa Olha a outra marca aqui, ó Cara, aqui devia ser o banheiro, ó O vaso Aqui devia ser a cozinha Que era a cozinha do Capataz Galera, eu vou sair daqui Desenhando a casa Eu não tô me sentindo bem, cara Olha como que eu tô arrepiado, velho Ó Dá até pra vocês verem, ó Tô todo arrepiado, cara Não me senti bem ali Vamos dar a volta De volta dessa casa aqui Vou mostrar pra vocês Olha que sinistro, mano Olha, velho Se de dia já tá assim o clima, cara É que vocês não têm noção Como que tá pesado o clima aqui, velho Vocês não têm noção Como que tá pesado o clima, cara Tô todo arrepiado, cara Tudo arrepiado Vocês não... Eu fui mostrar dentro do quarto ali Que eu falei que eu acho que é o quarto Onde o Capataz morreu Umas marcas na parede Como se tivesse arranhado A câmera desligou do nada, velho Desligou do nada Aquele me deu um arrepio Só que veio um vento, cara Você é louco Olha aqui, cara Você tá aí, Capataz? A janela que foi fechada ali, pessoal Essa janela aí foi fechada, ó Não sei o porquê Caraca, mano Meu do céu Sinistro, velho Ali ficava a caixinha, ó Aqui, pelo jeito, era uma varanda Tinha uma arinha e acabou Acabou caindo Ali, pessoal Que é a parte do... Falo de celeiro Eu acho que era celeiro Não sei o certo Tem um poço ali, cara Vamos ver se a gente consegue chegar lá Vamos ver se tem um caminho aqui Ó Sinistro, hein, velho Cara do céu, velho Fiquei mal ali dentro daquela casa ali, cara Fiquei mal pra caramba, meu Olha aqui, pessoal Aí, é tampado, ó O que será que era isso, hein? Achei que era um poço A não ser que tenha uma tampa aí, né? Aí, galera Uma casa bem sinistra Olha a imagem, cara Você é louco Casa bem sinistra, pessoal Vou estar chamando a Thaís Pra gente vir de noite aqui O problema é esse soja, cara Tá muito alto Molhou tudo minha calça Chuveu hoje, cara Molhou tudo minha calça Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Foi um vídeo bem intenso, pessoal Passei um negócio ruim ali dentro, hein, cara Olha, parece que tem um negócio aqui, pessoal Não tinha nem visto, ó Ali tem um buraco ali Vamos subir ali Vamos ter que subir aqui, ó Filha da mãe, cara Me assustou Tô assustado com essa casa aqui, véi Ó, tem um buraco aqui, tá vendo? É isso aí, pessoal Vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Casa bem sinistra Local bem longe Mas é isso aí Tamo junto É nóis Falou Fui 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 Tchau, tchau.